Deus, a Régia, beijos Miguel, beijos Miguel, você viu, ele tá bem, graças a Deus, né, pessoal? É pra gente ter idade de risco, nós estamos bem, né, graças a Deus, né? Aí a Régia tá falando, oi Miguel, te desejo saúde, até a limiose. Gente, eu vou ficar mais um pouquinho só e vamos terminar, né, pessoal? Vamos terminar, nem sei quanto tempo eu tô aqui já. Terminar, né, senão eu não termino essa roupa e eu não vou cuidar da comidinha dele, né? Aqui tá assim, ó, tá recorado, a gente vai fechar, né? Muito obrigada pela presença de minhas queridas, amigos, todos que passaram por aqui. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos fazer um macarrãozinho bem rapidinho aqui, simples. Macarrão com atum, pessoal. Nossa, é uma delícia, ó, já tô refogando aqui. É, metade da metade da cebola, aquele alho triturado. Agora eu vou colocar uma lata de atum, os temperos habituais. E aqui, pessoal, já tá fervendo a nossa água, ó, tá vendo? Nossa aguinha já vai levantar fervura e eu já vou refogar o nosso atum aqui. Esse macarrão é simples e é saboroso. Aqui, ó, eu vou aproveitar esse próprio óleo do atum. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, vou fazer aqui o macarrãozinho, aqueles macarrãozinho rapidinho. Eu refoguei metade da metade da cebola, o alho triturado, um pouquinho de tempero baiano, tempero habitual e agora eu vou colocar esse olhinho do nosso atum aqui, ó. Ó que delícia. A nossa água já está aqui querendo levantar fervura. Então, eu vou fazer macarrão com atum. Já está refogando a nossa cebolinha, nosso alho, nosso temperinho. Agora eu coloquei um pouquinho de açafrão. Aqui, ó, já tirei toda a gordurinha do atum e vou colocar aqui pra refogar, junto com esse nosso temperinho. Já coloquei o nosso atum aqui, ó, no nosso temperinho. Eu gosto de colocar esse espaguetinho fino, pessoal. Esse espaguetinho é o número 9. Ele é mais fininho que o número 8. Ele é uma delícia esse macarrãozinho. A nossa água já está levantando fervura aqui. Mais um pouquinho já levanta fervura. E é um trato saboroso e ele é rapidinho de fazer. Ou macarrão com atum, macarrão com sardinha, macarrão ar e óleo. Tem várias espécies, né? Mas eu gosto dessa massa. Que delícia que ela fica. Achei aquele macarrão aberto pouco, ó. Vou abrir mais um pacotinho. Porque esse macarrão, ele é bem fininho. Ele é o número 9. Mas aqui, ó, nosso atum já está refogadinho aqui. Olha que delícia, olha. Prontinho, ó. Nosso macarrão já está cozidinho. Nosso espaguetinho número 9. Que delícia de macarrão que é esse aqui, ó. Rapidinho a gente faz. Já está aqui, ó. Cozidinho, escorrido. Só para a gente colocar no nosso temperinho aqui. Com esse peixinho delicioso. Que é o cação, pessoal. Cação, atum. Cada um fala de um jeito, né? Aquele peixinho imposta que vem na latinha. Com aquele olhinho gostoso. Olha aí, ó. Tá vendo? Hum! Olha o nosso atum aqui. Olha que delícia. Já pegando o gostinho aqui. Aqui tem mais um pouquinho, ó, para misturar. Olha aqui. Que show, né? Prontinho, pessoal. Olha aqui. Nosso macarrão com atum. Olha que delícia. Cebola, alho, refogadinho. Açafrão, temperos habituais. Um pouquinho de tempero baiano. Tá aqui o nosso prato, ó. Prontinho, ó. Aqueles atum imposta. Que delícia que tá. Tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vão lá, pessoal. Miguel Barra Elvirinha. Eu e Elvirinha no YouTube. Dois canalzinhos pra vocês. Tchau. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.